Aline, o arco-ílis, já viu o arco-ílis aqui em Piracicaba? Você vê direto o arco-ílis, né? Sim. Esse daqui, ele foi filmado de cima. Dizem, não sei se é verdade, mas aqui vai comprovar, né? Que quando o arco-ílis é visto de cima, você vê a parte de baixo dele. O arco-ílis, ele faz um anel. Ai, que lindo. Olha que legal, tá vendo? Ele fecha embaixo também, ó. Quando você tá embaixo, você não percebe. Sabia disso, Ana? Nem imaginava, né? Olha lá o arco-ílis. Que lindo. Ele fecha embaixo, olha que legal. Quem mandou isso aí foi o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Olha só que bacana. Aparentemente, né, você percebe que em cima ele faz o contorno, né, que a gente vê. E embaixo ele fecha. Olha lá que legal. Forma realmente um anel. Muito bonito, né? Bonito, né? Arco-ílis é uma das coisas mais bonitas que tem na natureza. Olha na sua janela, aprecie o arco-ílis. Tem a vida um pouquinho mais doce.